Gente, estamos aqui no centro de Canela, aqui na Serra Gaúcha, onde nós temos uma vista muito bonita aqui, da Catedral Central, toda feita em pedra, muito bonita. E quem gosta de viajar, a Serra Gaúcha é um dos pontos turísticos, e vocês, se participar, não vão se arrepender. É muito bonito, você está aqui em Gramado, em Canela, em toda a Serra Gaúcha. É um espetáculo. Quem quiser passar sua lua de mel, aqui nós estamos na cidade de Canela, mas Gramado é a 7 quilômetros, mais ou menos daqui. A gente pega um ônibus, bem baratinho, R$ 3,70, e vem conhecer essa belezura da Serra Gaúcha. Costumes, cultura totalmente diferenciado do nosso, nota 10. Tudo aqui é mais em conta do que Gramado, porque dizem alguns que muitas pessoas moram em Canela e tem a sua renda do turismo lá em Gramado. Mas Canela é muito bonito, muito bonito mesmo. As pessoas que queiram passear aqui pela Serra Gaúcha, vocês vão ter essa belezura de cidade, aonde nós já viemos aqui pela segunda vez, não resistimos, e está mais uma vez aqui por essa serra maravilhosa. Hoje está um pouco calor aqui, deve estar fazendo uns 22 graus, mas aqui ainda pela manhã estava muito frio, e Canela é muito bonito. essas principais ruas aqui da Serra Gaúcha. Se você quiser viajar, venha conhecer Canela. Aqui é a rua, as pessoas obedecem a sinalização. Quando a gente passa, os carros param. É um espetáculo. Esse cara. Havia várias oportunidades de a gente filmar, tirar foto, mas eu resolvi fazer essa filmagem aqui do Canela, porque a maioria das pessoas já fazem a sua filmagem Gramado. Na minha concepção, as pessoas que gostam de viajar, não podem deixar de conhecer a Serra Gaúcha. Um forte abraço a todos e até a próxima vez.